Olá! Olá! Muito bom! Brasil! E aí? Tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo beleza? Tudo maravilha? A partir de agora o Jornal André Moines de Jornal cheio de notícias até o fim de edição de... Quarta-feira, 24 de Março de 2021. Vamos ao manifesto! Paz, retoma clima migável, governador. Após prefeitura, se se tem autonomia para as restrições. SPF se esquimou o seu parcial ao jogar ex-presidente Lula. E aí? E aí? PANDA EM MINHA Pela primeira vez, Brasil registra mais de 3 mil mortes por copil de 19 em 24 horas. Deputado, quer pena de 5 a 15 anos para usar de drogas. Dons de bairros lamentam o fechamento. Já não tem mais movimento. PANDA EM MINHA A LERJA PRO PROJETO DE FERIADÃO NO RIO, PARA CONTER A PROPAGRAÇÃO DA CUPIL DE 19. Marco Aurelio, Rigiênica Sanzo, Bolsonaro e Kibiru Bahia, top de recolher. Na coluna FEC, Futebol em Pós-Companha, CBF quer continuidade do futebol. Diz que o globo é aliado e dispara. Clubs estão ferrados se não tiver campeonatos. Presidente do Grêmio admite pedido a Gerenato Gaúcho por Rafinha, mas diretoria não tem tempo. Casagrande volta a Ciscar Bolsonaro e detona a presidente da CBF. É um ditador. Vasco tem acerto encaminhado com ex-atacantes do Corinthians. CIDERA SÃO PAULISTA NEM VOCÊ RODAR A VITURA COM PALMEIRO, VITURA INSÃO ZINBOLTAR LONDA. VITUBE PERGUNTA O QUE É AMBICIOSO DELANTE O JOGO DA DISCORD. Esta notícia está na coluna... Ehm... Ah... Na coluna... Gaza. Outra notícia está na coluna Gaza. DB21. SE VOCÊ PUDERSE E ME DIZER... Essa notícia também é DB21. SAI reclama de protocolos de segurança contra o senhor Navarro. Festura das voas. Anderson Leonardo Molino, de surpresa. Desculpa. Pensei que o cara tivesse gostado. Globo interrompe gravações de todas as novelas e séries da Riova. Ou... É... Globo interrompe gravações de todas as novelas e séries. Ele não faria negar afastamento de novela porque recusa a vacina. Seria outro profissional. Na coluna no Whatsapp, hoje saiam 4 notícias. O calendário de vacinação compartilhado em nome do Ministério da Saúde. É verdadeiro ou falso? E ainda... Como caímos num golpe que roubou a nossa fanpage? E como é que pegamos de volta? E ainda... Foto mostra a terra vendo os outros vistos de Martes. É verdade? E ainda... Postos de gasolina derrubou em meio de um posto pra gente. É verdade? No sacrifizarro, o cão mata a famosa porta que fazia sucesso às margens de militância. E a última, levantar... Uma piadinha pra levantar o seu espaço. Não lembre com a nossa... Agora... Amonco Vavin Ei, vocês viram que agora a Amonco, referência em tubos e conexões no Brasil e América Latina, está se conectando com a Vavin, empresa global de soluções inovadoras para obras? Estão conectando experiência local com soluções internacionais. A sua criatividade com inovações de fora. A confiança de quem te conhece com soluções mais sustentáveis. FANTASTIC FANTASTIC Amonco Vavin Conectando o melhor do mundo com sua vida. Amonco Vavin O Big tem de tudo pra magia da Páscoa acontecer. O Big barato vem comigo Com Val da France Eu quero mais eu e você Val da France Pra refrescar em um, dois, três Com Val da France Vou te beijar sempre outra vez Val da France Mais que amigos, friends Em cada canto desse meu país tem brasileiro forte Tem a saudade que aperta vez em quando o coração Um Brasil inteiro trabalhando leste, oeste, sul e norte O Brasil tá preparado pra ser todo imunizado Vem cada canto desse meu país terá proteção Somos um Brasil Somos uma só nação Vem cada canto desse meu país terá proteção As vacinas aprovadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o Brasil Elas são um direito à saúde Juntos, vamos cuidar uns dos outros Brasil imunizado Somos uma só nação Gente, de todo jeito Muito respeito Isso é com a gente É gente como a gente Que se entende Que se ama Isso minha gente A gente Pernambucana A gente tá junto Para o que der O que vier A gente com você Isso é certo E quer saber? Pode contar Sempre com a gente A gente é Pernambucana Embeleze Me deixa zen Com NatoCor Tô bem Com NatoCor Tô zen Com minha identidade Natural, alto astral, tintura vegana Revela minha personalidade Respeite sua natureza Com NatoCor Revele toda sua natureza Com NatoCor Com NatoCor Com NatoCor E você aí? É você mesmo que está te assistindo já deu seu like bem gostoso? Não cara, dê, dê o seu like assim você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais e fazer o André Amorim ser mais conhecido com a gente. Nas redes sociais E nos meios de comunicação Certo? Ah Já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí ó Canal André Amorim O canal cheio de vídeos até a fim Certo? Canal André Amorim Simples assim Ah Já deu uma Bada lá no sininho? Blim 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 Ó Ative o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Amorim Entre os vídeos aleatórios que eu gravo pra vocês Que me assistem no canal André Amorim Tá bom? E agora As notícias por favor Muito bem De volta e pra você aqui no canal André Amorim Agora com as notícias Dudo Paes Dudo Paes retoma clima amigável com o governador após prefeitura se exceder em autonomia para restrições O prefeito do Rio havia se referido às medidas fugidas pelo governador em exercício como Castro Folia O prefeito Eduardo Paes tentou resgatar o clima amigável entre ele e o governador em exercício Cláudio Castro após divergência em relação às medidas restritivas impostas Nas redes sociais Paes reajuda ante o novo posicionamento de Castro que voltou atrás de sua decisão Sobre a abertura de bares restaurantes durante os 10 dias de vereda Agradeço ao governador por entender e respeitar as medidas difíceis e impopulares que tivemos que tomar partindo de decisões técnicas Adoraria não ter que tomá-las mas o momento nos impõe e assim determino as autoridades sanitárias Continua aí como sempre no caminho do diálogo Escreveu Paes Em decisão publicada em edição extra do Jair Oficial Cláudio Castro prorrogou por 14 dias até o dia 26 de março O decreto que reconhece a prevalência dos municípios sobre o estado para determinar regras no combate ao Covid-19 Ou seja, cabe ainda a cada prefeito optar pelo fechamento ou abertura dos estabelecimentos durante os próximos dias A divergência de estratégia entre o prefeito e o governo do estado ganhou contornos ainda mais pensos na segunda fecha 22 E a Twitter e o prefeito Eduardo Paes se referiram às medidas sugeridas pelo governo do exercício de Castro Como Castro Folia Os dois cravam um debate desde o fim de semana passada Paes, ao lado do prefeito Intel e Axel Rael, é a favor de restruções mais duas Como fechamento do comércio não essencial Castro, no entanto, prefere medidas mais boas A divergência pública entre o prefeito e o governo é a primeira desde que Paes assumiu o mandato em janeiro Na época, Paes e Castro eram alinhados nas estratégias de combate à Panda e Nia Ambos defendiam que o lockdown era uma ideia descartada naquele momento E focaram na abertura de leis na rede pública Em um encontro, Castro admitiu que um dos seus primeiros votos na vida política Foi Eduardo Paes para a venda em 1996 A STF decide que Moro foi parcial ao julgamento de presidente Lula O placar sofreu uma reviravolta com a mudança na posição da ministra Carmen Lúcia Que é o teu voto proferido em dezembro de 2018 Em uma das maiores derrotas da história do Lava Jato A segunda turma do Supremo Tribunal Federal E decidiu por três votos a dois Nesta terça-feira de 23 Que o ex-juiz federal Sérgio Moro Foi parcial ao condenar o ex-presidente Luiz Inácio Lula A ser uma nação de triplifugal já O placar sofreu uma reviravolta com a mudança na posição da ministra Carmen Lúcia Que é o teu voto proferido em dezembro de 2018 Neste caso, o que se discute também Ou melhor, o que se discute basicamente É algo que para mim é basilar Todo mundo tem o direito a um julgamento justo E ao devido processo legal e a imparcialidade do jogador Disse Carmen Lúcia ao iniciar a leitura do voto A ministra buscou delimitar o entendimento A questão específica de Lula na ação do triplifugal Tentando delimitar os efeitos do julgamento Um dos temores de investigadores É que a declaração da suspensão de Moro Provoca um efeito cascata Contaminando outros processos de operação Que também contaram com a atuação do ex-juiz Tenho para mim que estamos julgando Um habeas corpus de um paciente Que comprovou haver estar numa situação específica Não acho que o procedimento se estenda A quem quer que seja Que a imparcialidade se estenda A quem quer que seja Ou atinja outros procedimentos Porque aqui estou tomando em consideração Algo que foi comprovado pelo impetrante Relativo a este paciente nesta condição Essa peculiar e exclusiva situação do paciente Neste habeas corpus Faz com que eu me atenha a este julgamento A esta singular condição demonstrada Relativamente ao comportamento do juiz Processante em relação a este paciente Acresenta o Carmen O entendimento da segunda turma do STF Marca um dos maiores reversos Da história da Lava Jato no STF A atuação de Moro em outra ação Que levou a condenação de Lula na Lava Jato A distrito de Atibaia foi menor Coube ao ex-juiz da Lava Jato Aceitar a denúncia e colocar o ex-presidente No banco dos réus mais uma vez A condenação no entanto foi assinada Pela juíza Gabriela Hart Depois que o ex-juiz já tinha abandonado A magistratura para assumir um cargo No primeiro escalão no governo Bolsonaro Em seu novo voto Carmem Lúcia criticou A espetacularização da condução Constitutiva de Lula Terminado por Moro em março de 2016 A quebra do sigilo telefônico de advogados Que atuaram na defesa do peitista A divulgação de áudio entre Lula e a ex-presidenta Ademão Rousseff envolvendo a nomeação do peitista Para a Casa Civil E o levantamento do sigilo da relação premiada Do ex-ministro Antônio Palocci Durante a campanha eleitoral de 2018 Para a ministra Esses episódios maculam a atuação Do ex-juiz federal de Lava Jato Nunes Marques Indicado ao STF pelo presidente Jair Bolsonaro O ministro Cássio Nunes Marques Pediu vista Ou seja, mais tempo para a análise Ministro Meios suspendendo a discussão Sobre a atuação de Moro ao condenar Lula A nove anos e seis meses de prisão Por opção passiva e a lavagem de dinheiro nação de Trípides Nesta tarde Nunes Marques Surpreendeu ao votar contra o habeas corpus do peitista Em seu voto Cássio afirmou que o habeas corpus Não é um meio processual adequado Para alegar a suspensão de magistrado Cássio também contestou o uso de mensagens privadas Obtidas por hackers E atribuídas ao ex-juiz federal da Lava Jato E a integrante da força da FF em Curitiba Para reforçar as acusações contra Moro Para o ministro O teor das mensagens Não pode ser usado para reforçar a suspensão de Moro Esses dois pontos foram rechaçados por Gilmar Lens Após a leitura do voto do colega Se o hackeamento fosse toleado Como meio para a obtenção de provas Ainda para se defender Ninguém mais estaria seguro de sua intimidade De seus bens e de sua liberdade Tudo seria permitido São arquivos obtidos por hackers Mediante a violação e insígios ilícitos De dezenas de pessoas Tenho que são absolutamente inaceitáveis Tais provas Entender-se de forma diversa Que resultados de tais crimes seriam utilizáveis Seria uma forma transversa de legalizar a atividade hacker no Brasil Afirmou Cássio Segundo o ministro Se as mensagens fossem usadas para declarar Moro Parcial A prática abjeta de espionar Desbiotar a vida das pessoas Estaria legalizada E a sociedade viria um processo de desassossego Seminente às piores ditadoras Não é isso que deve promulgar o ser em sociedades democráticas Estrejou Cássio ainda levantou dúvidas sobre a veracidade do material A inclusão de uma simples palavra pode mudar todo o seu significado Como confiar em provas fornecidas por criminosos? Será que uma perícia poderia atestar Que as conversas interceptadas são autênticas Sem a supressão de qualquer palavra? Isso sequer foi feito Não houve perícia Em entrevista ao Estadão Broadcast Publicado no último dia 13 O relator da Lava Jato no STF No STF, Edson Fachin diz que a Lava Jato Teria o mesmo fim que a Operação Maus Limpas Teve na Itália se o Muro fosse declarado Parcial É a história de uma derrocada Em que o sistema impregnado pela corrupção Venceu o sistema de apuração de investigação E de condenação dos delitos ligados à corrupção Afirmou Fachin na ocasião Banda Emia Pela primeira vez, o Brasil registra Mais de 3 mil mortos por rovil de 19 em 24 horas O país também completa 24 dias seguidos de recorde Na média de óbitos que já passa de 2.400 82.493 pessoas infectadas nas últimas 24 horas O Brasil registrou nesta terça-feira de 23 3.251 mortos por rovil de 19 em apenas 24 horas Maior número da série histórica O país teve 82.493 infecções no Chornavaras SARS-CoV-2 no meio inteiro Já são 24 dias seguidos de recorde Na média móvel de óbitos Que agora chegou a 2.436 Ou 2.436 Os dados são do levantamento do Conselho Nacional Secretário de Saúde Conas Com os números atualizados do país Ao todo Já são 298.676 mortos pela doença E 12.130.019 casos confirmados A medida de infecções também bateu um novo recorde E chegou a 76.595 São 62 dias seguidos com a média móvel de mortes acima de 1.000 E pelo 16º dia a marca aparece acima de 1.500 O ranking de número de mortes segue liderado ao estado de São Paulo Que tem 68.623 óbitos causados pela Covid-19 O Rio de Janeiro continua em segundo lugar Com 35.331 mortes seguidos por Minas Gerais 22.113 Rio Grande do Sul 7.499 E Paraná 15.281 Confira a sequência dos recordes da média móvel C.S. Dia 27.1180 Recorde Domingo 28.128 Recorde Março Segunda-feira dia 1º É de recorde em recorde, tá gente? Segunda-feira dia 1º 1.123 Terça dia 2.1274 Quarta dia 3.1332 Quinta, dia 4 1361 Sexta, dia 5 1423 Sábado, dia 6 1455 Domingo, dia 7 1497 Segunda, dia 8 1540 Terça, dia 9 1572 Na verdade Falando do número de mortes Sábado, dia 6 1445 Domingo, dia 7 1497 Segunda, dia 8 1540 Terça, dia 9 1572 Quarta, dia 10 1626 Quinta, dia 11 1663 Sexta, dia 12 1662 Sábado, 1824 Domingo, dia 14 1831 Segunda, dia 15 1841 Terça, dia 16 1976 Quarta passada 2017 Quinta passada 2087 Sexta passada 2173 Sábado, passada 2237 Domingo passado 2259 Segunda-feira passada 2386 E, nesta terça-feira 2436 Na verdade Número de mortes Não Número de casos Contando Número de pessoas A contagem de casos Realizada Pelas Secretarias Estaduais De Saúde Inclui pessoas Assintomáticas Ou assintomáticas Ou seja Neste último caso São pessoas que foram Ou estão infectadas Mas não apresentaram Sintomas A doença Desde o início de junho O Conas Divulga os números Da Panda E Mieda Covid-19 Por conta de uma confusão Com os dados Do Ministério da Saúde As informações Do secretário de saúde Servem como base Para a tabela oficial Do governo Mas São publicadas Cerca de uma hora Mais de 123 milhões De pessoas Foram infectadas Em todo o mundo E o total De doença Mais de 2,7 milhões Morreram Segundo a Universidade Johns Hopkins O Brasil Segue como Terceiro país Do mundo Em números De casos Do Covid-19 E o segundo Em mortes Atrás Apenas dos Estados Unidos Vacinação No mais recente Paranço Da vacinação Contra Covid-19 Vacina 322 Os dados Mostram que 2 milhões 351 mil 559 pessoas Já receberam A primeira dose Da vacina contra a doença O número Representa 5,83% Da população brasileira A segunda dose Foi aplicada Em 4 milhões 203 mil 858 pessoas 1,99% Da população Do país Em todos os Estados E no estrito federal No total De 6 milhões 565 mil 417 doses Fão aplicadas Em todo o país Deputado Quer pena De 5 a 15 anos Para usagens de drogas Projeto de lei Do deputado federal Sargento Gurgel PSL do Rio Comparar o uso Ao crime de tráfico Especialistas Estorna a proposta Um projeto de lei Que tramita Na Câmara de Deputados Em Brasília Pretende aumentar A pena Para usuários De drogas Flagrados Em áreas Consideradas Lazer De acordo Com o PL 4569 de 2020 Proposto pelo deputado federal Sargento Gurgel PSL do Rio A ideia é que o usuário Seja punido Com a mesma pena Aplicado nos crimes de tráfico Com prisão de 5 a 15 anos E multa A proposta Considera a branda A pena Previsão A linha de drogas Nº 11.343.2006 Artigo Nº 28 A uso de drogas Onde o usuário É passivo De advertência Prestação de serviços Mídia educativa A ideia É Equipar a punição Do ato Ao crime de tráfico Que prevê prisão De 5 a 15 anos Segundo Gurgel A punição mais rígida Vai permitir A retomada Dos espaços De lazer Pela população Os usuários de drogas Estão destruindo Os locais públicos E ambientes familiares Com seu comportamento Reprovável Impulsivo E muitas vezes Agressivos Diz o texto Que entrou em discussão Na Comissão de Seguridade Social E Família CSF Na Câmara dos Deputados No último dia 11 de março Precisamos retomar Nosso direito de viver Sem medo Praia Praça e par São locais públicos Que devem funcionar Como espaços De convivência E socialização De cidadãos Que pagam Seus encostos E por isso Devem ter o direito De viver longe Da violência Se na prática A realidade Não é assim Minha inscrição Mídia brasileira De bem Devemos aprovar Leis Que assiguram Essa sonhada Tranquilidade Afirma o sargento Gurdjana Especialistas Ouvidos Do jornal dia Contudo Discordam Na eficiência Do projeto de lei Proposto pelo deputado Federal do PSL Saulo de Carvalho Professor de Direito Penal Da Universidade Federal Do Rio de Janeiro FRJ Diz que o primeiro erro Do PL Está na equiparação Do uso ao tráfico Em primeiro lugar Equiparar penas Para condutas Materialmente distintas É uma ofensa Ao princípio da razoabilidade Motivo pelo qual O projeto carece De base constitucional Salo Também aponta falhas O deputado Ao citar o artigo 59 Do Código Penal Onde há permissão Para o aumento Da pena Nas circunstâncias De uso em áreas De lazer O projeto falacioso Baseando em um discurso Que a epidemiologia Nomina De pânico moral Pois não apresenta Dados mínimos Ou evidências De que estamos Provenciando Uma panda Em meio de consumo De drogas Em estes locais E de que a eventual Exposição A famílias A situações Como esta Produzem Efeitos descritos Concluiu Especialista Freirei Policar Professor Do Departamento De Segurança Pública Do Instituto de Estudos Em Administração De Conflitos Da Universidade Federal Fluminense UF Acredita que a forma De proteção As crianças e adolescentes Defendida pelo projeto É equivocada O efeito deste projeto Caso via lei É aumentar A população carcerária Só isso É preciso Enflitir sobre a premissa Da administração De conflitos Relativos a drogas Ou as drogas Temos que abandonar A pura repressão E elaborar Outras formas De controle Do uso Que não sejam Encarceramento A proposta Do projeto É mais do mesmo E piorar Porque para o uso Ao tráfico Concluiu Frederico Donos de bairros Lamentam o fechamento Já não tem mais movimento Decreto Que passa a valer A partir do dia Sexta-feira Privel Até o raiacassado A estabelecimentos Que descumpriam as medidas Donos de bairros Restaurantes Reclamam Do futuro incerto A decisão A Prefeitura De fechar o comércio Não é essencial Por dez dias Apoiada Pela comunidade científica Foi mais um baque No setor De bairros Restaurantes Que já vinha Em um momento Nada saboroso Nos últimos meses Com contas apertados Por falta de movimento No Rio Em Niterói Estabelecimentos Que deveram fechar Entre o 26 de março E o 4 de abril Período em que Arrigorar o superferiadão Para diminuir o movimento Nas cidades E conter a circulação Da covid-19 O Boteco Lujuca Não tem sido Por falta de tentativa Que o movimento Enfraqueceu O bar Entrou na onda Do delivery Está presente Nos aplicativos de entrega Mas não viu O que fez isso em placar Famoso pela música Famoso pela música Ao vivo Nos fins de semana E frequentado Pela comunidade do samba No período É quando O bar Que antes recebia Mais de 300 pessoas Em uma noite de sexta Recebe agora Pelo menos 20 Pelo Recebe agora Perdão Recebe agora Menos de 20 Nosso forte É o presencial Explica Antônia Lopes Dona do estabelecimento Nossa venda É baseada Nas pessoas Que viam para o samba Você tirar o restaurante Para deixar Delivery Aí é melhor Fechar Não compensa O movimento Caiu em quase 90% Até agora Estavam nos fechando As 21 horas Explicando o decreto Mas quem venha Consumir aqui Saia Depois das nove Leandres Para outros bairros Menos Exato E continuavam Beber Conta Antônia Tradicional Conta Rua da Lava Bradil O bar Barcoiz Da Lapa O bar Arcoiz Da Lapa Aberto desde 1960 Nunca viveu Tempos tão incertos Seu Batista Responsável Pelo almoço Do bar Que oferece Buffet Durante a tarde E petisco Da noite Afirma Que não recebe Mais de 4 Ou 5 clientes No horário Não tem mais movimento Quando vem É um freguês Almoçando em uma mesa Outro freguês A outra ponta Agora com o bar Podendo ficar aberto Vai estar ruim Até as nove Da noite Não dá para fazer Muita coisa Imagina fechado Multa pesada Para quem descumprir As regras Uma das novas Medidas de restrições Anunciadas Pelas prefeituras Do Rio E Niterói Na tarde Desta segunda É o superfeirado Os dez dias Que está previsto Vai acontecer Sexta-feira Dia 26 A todo mundo De Páscoa Dia 4 Prever prisão De até um ano E multa Para quem desrespeitar As regras De acordo Com o artigo 268 Do Código de Processo Penal É considerado Crime Desrespeitar A determinação Do poder público Destinada a impedir Introdução Ou propagação De violência contagiosa Os donos de bares E restaurantes Também podem Ter o alvaro caçado Os fiscais Poderão fechar Os estabelecimentos Por 15 dias No mínimo Independentemente De outras condições Além de poder Caçar o alvaro Proprietário O decreto Também autoriza De forma excepcional Que a agência Vigilância Sanitária Tenha autonomia Para fechar Os estabelecimentos Mínimos Sem a presença De um representante Da Secretaria De Ordem Pública COP Da Prefeitura Sindicato de bares E restaurantes Pede linha de crédito Para a categoria Os sindicatos De bares E restaurantes Rio de Janeiro O Sindicato de Rio Em nota Fez um pedido Aos governos Na última segunda-feira Dia 22 Para que os empregos Da categoria Sejam mantidos Como representantes De quase 10 mil bares E restaurantes A cidade do Rio O Sindicato de Rio Entende que deve haver Um equilíbrio Entre as restrições Necessárias Para a manutenção A saúde politiva E a viabilidade De negócios Que ganham O sustento De mais de 100 mil Familias Caiotas E diante deste cenário É preciso construir soluções Em conjunto Com o poder público Oferecer linha de crédito Flexibilizando tributos Renegrociando dívidas E permitindo produzir E manter empregos Para que o setor Possa seguir fazendo A sua parte No combate A panda Emia Sem que isso implique No agravamento Da crise econômica Sem precedentes Que enfrenta Há um ano Pediu o Sindicato Alerja Para o projeto Feriadão No Rio Para conter A propagação Da Covid-19 Qual projeto De a lei Precisa ser sancionado Pelo governador Cláudio Castro Ele entretanto Pode vetar O parágrafo Que dá Autonomia A Assembleia Legislativa Do Rio de Janeiro A LERJ Aprovou Nesta Terça-feira Em sessão virtual Que doou Aproximadamente Cinco horas O projeto De lei Do governo Do estado Para antecipar Feia de abril Para o fim De março Neste caso Feia vão começar Na próxima Sexta-feira De 26 E irá Até o domingo De páscoa De 4 O projeto De 1906 De 2021 Institui Apenas Em 2021 Como feia As estaduais Os dias 26 E 31 De março E 1 De abril E antecipo Feia De 21 Para os dias 29 E 30 De março A medida Foi apresentada Pelo governo Do exercício Cláudio Castro Para representar Os setores produtivos Em uma reunião No sábado Dia 20 Com o objetivo De conter A população No choro Navarro Mas Ao mesmo tempo Visando não prejudicar O comércio Uma emenda Acrescentada Ao projeto Determina Que municípios Têm autonomia Para decretar Medidas de isolamento Social Ou seja As medidas Dos municípios Se sobrepõem As do governo Do estado O projeto Diz que Entre um decreto Municipal E um decreto Estadual Prevalece Que tiver A medida Basílica Qual o projeto De a lei Precisa ser sancionado Pelo governador Cláudio Castro Ele entretanto Pode vetar O parágrafo Que dá autonomia Aos municípios Ao feriado Não se aplicar As unidades De saúde Segurança Pública Assistência Social E serviços Funerais Além de outras Atividades Definidas Como essenciais Caberá Ao governo Do Rio E aos governos Municipais Estabelecer Regra de Funcionamento No Espírito Havendo conflito Entre as normas Estaduais Municipais Prevaleceram Aquelas Que impõem Regiões Mais restritivas Morte E casos No estado Em 24 horas A Secretaria A Secretaria de Estado De Saúde Do Rio SES Informou Que justificou Até esta Terça-feira De 23 6006.661 Casos Confirmados E 35.331 Óbitos Por chão Lavados No estado Nas últimas 24 horas Fomos contabilizados 3.201 Novos casos E 151 Morts Entre os casos Confirmados 583.243 Pacientes Se recuperaram Da doença Segundo o painel De dados Desenvolvido Pela pasta A taxa de ocupação De unidade de terapia intensiva UTI Para Covid-19 É de 88,7% Já a taxa de ocupação Dos leitos de enfermaria Aumentou de 65,9% Para 57,2% Desde a última atualização Marco Aurélio Rejeita a ação de Bolsonaro Que derrubaria Toque de Recurio Na decisão De quatro páginas O ministro ainda destacou Que o governo federal Não está isento De agenda panda E Mir O ministro Marco Aurélio de Mello Do Supremo Tribunal Federal Da SPF Rejeitou Nesta terça De 23 A ação apresentada Pelo presidente Jair Bolsonaro Atualmente sem partido Para derrubar Decretos dos governos Do Distrito Federal Da Bahia Do Rio Grande do Sul Que impuseram Toque de recorrer A população Indolecendo as restrições À circulação De pessoas Diante do agravamento Da panda E Mir A ação de inconstitucionalidade Foi distribuída Ao decano Por prevenção E ao estadão Ele adiantou Que tomaria Uma decisão individual Com solididade O processo Foi movido Pelo próprio Bolsonaro E não pela Advocacia Geral Da União AGU A quem cabe Representar judicialmente Do interesse do planal Perante o STF Marco Aéle Considerou que Cabe a AGU Formalizar o pedido E rejeitou O recebimento Da ação O chefe do executivo Personifica a união Atribuir Inicial Advogado Geral A representação judicial A prática de atos Em juízo Considerado Erro grosseiro Não cabe O saneamento processal Descreva Na decisão De quatro páginas O ministro Ainda destacou Que o governo federal Não está isento De a agenda Pandemia Antes dos raios Democráticos Videnciados Imprópria A todos os títulos É a visão totalitária Ao presidente da república Acaba a liderança maior A coordenação de esforço Visando bem os estados brasileiros O trecho É um duro recado Ao chefe do executivo Que tem por quase Se isentado Das responsabilidades Na condição da crise Na avaliação De Bolsonaro Os decretos Afrontam As garantias Estabelecidas Na declaração De direitos De liberdade Econômica E subtrair Parcelo importante Que o direito Fundamental Das pessoas Da comoção Mesmo sem que houvessem Sido exauridas Outras alternativas Menos gravosas De controle sanitário O presidente Também queria Que o STF Estabelecesse Que medidas de fechamento De serviços Não essenciais Exigem a aprovação De leis locais Por parte Do poder legislativo Não podendo ser Determinados Unilateralmente Por decreto De governadores Tendo em vista O caráter geral E incondicionado Dessas restrições A locomoção Nos espaços públicos Elas podem ser Enquadradas No conceito De toque de recolher Geralmente associado A proibição De que pessoas Permaneçam Na um Indeterminado horário Traças de medida Que não conhecem A resposta legal No âmbito Do ordenamento Juístico brasileiro Desprestação Assinada pelo presidente Desde o início O Supremo Tem sido acionado Para arbitrar A briga travada Pelos entes federativos Em torno Das estratégias Para conter o surco De um oficial Navarres Em abril do ano passado Os ministros Decidiram Que governadores locais Têm autonomia Para adotar medidas De 40 antenas E isolamento social Antes disso Em março O próprio Marco Aurélio Concluiu Em um processo Modifico do PDT Que os Estados Municípios Poderiam decidir Sobre restrições De locomoção Caso que atraiu A ação Onde Bolsonaro Passou a relatório Integrantes do governo Admitiam reservadamente Que o timing Da ofensiva Do Supremo Não é favorável Aos pedidos Do presidente Em virtude Do estágio Atual Da pandemia A ação Foi protocolada No mesmo dia Em que foi anunciada A morte Sebra o senador Mas a Olímpia Em PSA de São Paulo Após complicações Pela Covid Em transmissão Ao vivo Na quinta-feira passada Bolsonaro Chamou governadores E prefeitos Que decretam Medidas restritivas De projetos Estadores Que teriam Pelo usado Poder de usurpar A constituição Intervalo Voltamos já Com as notícias Das comunas Futebol Esporte Companhia E Gaza E ainda As notícias Das comunas Notizado Destaque Bizarro E a última No J.A. O canal André Moinho Volta já já Não saia daí Eu volto Com muito mais informações Para você Aqui no canal André Moinho Um canal cheio de vídeos Até o fim Canal André Moinho Sim diz assim Tá todo mundo No Mac E todo mundo Tem a sua mania Isso É Maczisse A minha Maczisse É molho Ranch Em tudo No quarteirão Na batata Hum É mata Desculpa Minha Maczisse Sundae Com calda de morango E calda de chocolate Miga eu quero um Big Mac Com molho extra E piquis extra Minha Maczisse E você pequenininho Minha é colocar nuggets Dentro do cheddar Eu gosto de batata Tá todo mundo no Mac Cada um Com a sua Maczisse Qual é a sua? Vem no Magalu Vem no Magalu Brincar de boneca Vem no Magalu Batizou bicicleta Vem no Magalu Slide bem meleca Vem no Magalu Pode olhar que tem Vem no Magalu Skate maneirão Vem no Magalu Tem ciclo e dragão Vem no Magalu Jogos e diversão Vem no Magalu Brinquedo de montão Vem no Magalu Vem no Magalu O Brasil tem um dos maiores programas de alimentação escolar do mundo E a bandeira do PNAE O Programa Nacional de Alimentação Escolar Sempre foi a da alimentação saudável Para dar ainda mais segurança às refeições durante a pandemia O FNDE desenvolveu o Guia de Segurança Alimentar e Nutricional para retorno às aulas Elaborado por especialistas em saúde e alimentação O Guia tem recomendações para todas as etapas da alimentação escolar Transporte, armazenamento, higienização, manipulação dos alimentos, o modo de servir Tudo foi adaptado à nova realidade Alguns procedimentos mudaram Mas o carinho com que preparamos essas refeições Será sempre o mesmo Consulte o Guia completo em fnde.gov.br Ministério da Educação Governo Federal Pátria Amada Brasil Aí boneco do piano, manda bala Até quando tudo tá cinza, a diversão continua E ó eles lá, o cantor de karaokê O piadista semi-profissional O aeromoço que canta rap O dono de cachorro e skatista O artista sem plateia Sabe como a Fanta chama esse pessoal? Galera com mais cores Isso aí, aquele pessoal que rala pra fazer os outros darem risada Que vive colorido, come colorido, bebe colorido Cê sacou, né? Galera com mais cores Uma galera que se nega a ficar séria O taxista, que não é só taxista E qualquer amigo seu que ria alto de verdade quando digita kkkk É, essa gente também tem prova pra fazer, conta pra pagar Mas não tem tempo ruim, não Não pra galera com mais cores E quer saber? A gente precisa de gente com mais cores por aí mesmo Pra que o cinza nunca ganhe Fanta Se tem um lugar que tá com saudade de abraçar É o estado do Rio de Janeiro O povo daqui é do abraço apertado Gostamos mesmo é do calor humano E de calor a gente entende Abraçamos quando encontramos Despedimos E no gol É pra lá que a gente corre Afinal, nascemos abençoados pelos braços dele E agora chegou a hora Vamos nos unir para abraçar a vacinação contra a Covid-19 A vacina é a única forma de nos proteger E devolver a nossa alegria de forma segura e eficaz Pode confiar A vacinação no estado do Rio de Janeiro começou Informe-se em rj.gov.br Barra Rio abraça a vacina Mas peraí Ainda não dá pra comemorar do jeito que a gente gosta É preciso se proteger E proteger quem você ama Lave as mãos Use máscara Alcool gel Evite aglomerações O Rio abraça a vacina Porque o Rio abraça a vida Governo do estado do Rio de Janeiro Sem tempo a perder Muito bem de volta E agora para as notícias de esporte E agora com as notícias de esporte Aqui no canal Exclusivo de um dia CBF quer continuidade no futebol Diz que Globo é aliado E dispara Clúbes estão ferrados se não tiver campeonatos A reportagem teve acesso com exclusividade Ao vídeo da reunião de Ogier e Caboclo Com representantes das arremiações das séries A e B Os índices da Panda e Míria da Covid-19 Voltaram a piorar E o Brasil já registra mais de 295 mil mortos Por conta do nosso tornavalo Mas mesmo diante dos números cada vez mais assustadores A Confederação Brasileira de Futebol CBF e a Rede Globo Emissora do âmbito de transmissão dos principais torneios da temporada Que não tem a intenção de paralisar os campeonatos nacionais em 2021 Pelo menos é o que garantiu o presidente da instituição Ogier e Caboclo em reunião com os mandatais dos clubes das séries A e B No dia 9 de março O gabinete da presidência da CBF Convidou os mandatais dos Chimos através de e-mail Senhores e senhoras presidentes e presidentas Segue abaixo o link de acesso da RFI da reunião V-CAL-CBF Underline Reavaliação dos protocolos de diretriz 2020 e progressão para 2021 Quarta-feira 10 de março Das 4h30 da tarde Do que meia da noite Atenciosamente Gabinete da presidência A reunião aconteceu E teve o Eugério Caboclo bem ativo Principalmente para defender a não paralisação sexual A reportagem teve acesso com exclusividade A um vídeo da reunião de pouco mais de 6 minutos O encontro rendeu 1 hora e 10 minutos O Jornal Dias tem todo o conteúdo No trecho os seguintes presidentes de clubes aparecem Rodolfo Andino Flamengo Guilherme Belintani do Bahia Walter Dalzoto do Juventude Newton Pinheiro do Brasil de Pelotas Maurício Gagliotti do Palmeiras Sérgio Coelho do Atlético Mineiro Jorge Salgado do Vasco Guilherme Monteiro do Corinthians Além de outros voluntários que estão na sala de conversa Mas não tem as fostas à vista No discurso E num certo momento do Toritai Com o presidente do Palmeiras Maurício Gagliotti Caboclo deixou claro que a CBF É a favor da continuidade dos campeonatos Garante que a TV Globo Emissora que permite a Copa do Brasil Subir a Copa do Brasil E Campeonato Brasileiro E os patrocinadores Também tem a mesma posição Que chega a ameaçar os monetários Dos clubes presentes na reunião Vocês são ferrados Se não tiver campeonato Confere abaixo dos trechos da reunião Em que o jornal O Dia teve acesso Com esse publicidade Rogério Caboclo As pessoas em casa Sob bandeira vermelha Sob bandeira preta Eu não abrirei mão A não ser Sob doutorado e senhores De deixar jogar as convenções nacionais E retirar as internacionais E incorporar as estaduais Então por gentileza Vamos pensar agora Nós podemos falar do futebol? A Rede Globo não quer Ninguém quer Falar do futebol Seus patrocinadores não querem E se parar Sabe quando Nós temos segurança De dizer que a gente pode voltar? Nunca No dia que o governador Do Mauro Disse Disser que pode No dia que a prefeição Nunca dizer que pode Eu não vou estar A mercê de nenhum deles Eu vou Landim, Galeos Todos os presidentes Eu vou mandar o futebol brasileiro Eu vou determinar Que vai ter competição E que vocês são ferrados Se não tiver As competições Maurício Galliotti Presidente Palmeiras Sugere Podemos voltar a discutir Esse assunto em outro momento Rogério Rogério Caboclo responde Por que em outro momento? Galeotti responde Replica Porque acho que A discussão é um pouco mais ampla Mas vou encerrar aqui A minha colocação Rogério Caboclo Primeiro Ótimo Francisco Batista Torte Presidente do Havaí Pede a palavra E apoia a postura Os ideias Parabéns Rogério Pela sua colocação Parabéns Por essa posição O Havaí Futebol Clube Acho a sua posição Corretíssima Aqui em Santa Catarina Só o Rubinho e eu Sentimos na carne Que estão fazendo Sentimos na carne A influência política Determinando Que seja cancelar Futebol catarinense Um dia fecha uma cidade Outro dia Com a interferência Do que foi feito Fecha uma outra Parabéns Presidente do Havaí Rogério Caboclo A gente está muito junto Eu tenho 1.600 ligações A gente está muito junto Fique com Deus E vamos encerrar Toda essa ligação Milton Pinheiro Monatário Brasil Pelotas Clube da CID Pede a palavra Eu gostaria de conversar Presente Caboclo Leitor Não Milton continua Se eu permite Senhor com maior respeito Caboclo Eu quero te dizer Com muito respeito Que eu tenho Muitas ligações Então Eu quero também Respeitar as pessoas Que estão me esperando A gente pode falar Milton interro Caboclo Eu queria fazer colocação O senhor abriu a votação E entendo que o objetivo Maior é o futebol Eu entendo que a continuidade Caboclo Cortou Acho que já foi ouvido Que todos Querem a continuidade Newton concordou Era isso que eu queria Eu te entendi Ao contrário Me desculpe então Meu grau de entendimento Ao contrário Caboclo Pergunta Algum presente Aqui presente É contra a continuidade Silêncio Na sala de conversa Caboclo Então finaliza Terminando Agora Tem algumas ligações Particulares Obrigado presidente Boa tarde A reportagem Procurou a CBF Para ouvir o lado Do presidente Rogério Caboclo A assessoria Ressalta Que a nota da reunião Publicada no dia 10 de março Logo após o encontro virtual Deixa clara Essa posição A CBF E do próprio Rogério Em relação a paralisação A CBF Reitera Que a defesa A continuidade do futebol Foi a posição Unânime Das 27 federações E dos clubes Particulares De todas as séries Do futebol brasileiro Sempre seguindo Rígidos Protocolos de Saúde Conforme o detalhado Na nota oficial Sobre a reunião Disse a assessoria Da CBF A reportagem Também procurou A comunicação Da Globo Que se posicionou Garantindo Está respeitando As orientações Dadas Pelas autoridades E acompanhando As decisões Dos organizadores Das competições Como vem fazendo Desde o início A plana Em linha Mais de um ano A Globo Segue respeitando As orientações Dadas Pelas autoridades Competentes E acompanhando As decisões Dos organizadores Das competições Entendemos Que momento É de cautela E que a prioridade É a segurança De todos Vamos seguir E respeitar Todos os protocolos Que foram definidos E decididos Pelas entidades CBF Põe um discurso Empático Na última segunda-feira Em dia 22 A CBF A CBF divulgou data Local e horário De seus jogos A Copa do Brasil Sem um 5 A Rio de Janeiro Onde ainda Há lugares Que estão permitindo A realização De jogos Como Inesquita E Volta Redonda A outra Foi marcada Para acontecer Em Cascaveno Paraná A Prefeitura De Volta Redonda Através De comunidade Oficial Não garantiu A realização Dos jogos Válidos Para a Copa do Brasil Em Assegios Do Aço Os jogos A Copa do Brasil Não vão acontecer Não haverá jogos A Copa do Brasil Em Volta Redonda Branco Apresenta Nova Evolução Em Tratamento Contra a Covid-19 E é Estubado Ex-Jogos De Associação Brasileira Permanecem Noquilo O Ex-Jogador De Futebol E Atual Coordenador CBF Branco Foi Estubado Na UTI Do Hospital Copa do Estado Nesta tarde De Terça-feira O Tetra Campeão Que Tem 56 Anos Está Internado Há Uma Semana Após testar Positivo Para a Covid-19 As Informações São No Portal GE.Globo Que É O Site Do Globo Esporte O Quadro Do Ex-Jogador Vem Evoluindo Positivamente Desde O Último Sábado Internado No Último Dia 16 Branco Acabou Sendo Transferido Para UTI Na Última Quinta-feira No Mesmo Dia Passou A Respirar Com A Ajuda De Mejor Da Omecânica Revelado Pelo Internacional Porto Alegre Branco Se Destacou No Fluminense Campeão Brasileiro Em 1984 E Tricampeão No Carioca Em 1983 Em 1984 Em 1985 No Brasil Nessa Última Nessa Última Quando a Sessão Brasileira Contra o Teto Campeonato Marcou o gol Da Vitória Contra a Holanda Nas quartas de final Presidente do Crêmio Admis pedido De Renato Gaúcho Por Rafinha Mas a diretoria Nota o povo Posição de lateral Não é conciliada A prioridade Entre o Colômbio Sem acordo Com o Flamengo Rafinha De 35 anos Busca um novo clube Para defender Ventilado a compulsão O Grêmio Não será o destino lateral Em entrevista A Rádio Gaúcha O Presidente do Clube Romildo Bozan Admitiu Que o técnico Renato Gaúcho Pediu a contratação De o jogador Mas o dia Que colou Não topou Conversamos Renato E o Presidente do Grêmio Mas externeio Saberam se Este assassino E acabou aí Quando há uma voz presencial Há uma voz presencial Muitas vezes cedemos Mas dessa vez Pelo projeto Não fizemos algo Nessa natureza Perfeito Na avaliação do Grêmio A posição de lateral direita Não é uma das prioridades Para reforços O lateral direita Wanderson É considerado um jogador Que o clube Aposta bastante O jovem de 18 anos Desbancou Victor Ferraz Ainda na reta final Da temporada passada Além disso A questão financeira Também deveria ser algo Que dificultaria Bastante o acerto Afim É rescindido Seu contrato Com o Olimpiakos No começo de fevereiro Com o Flamengo E o Grêmio Fora da disputa O Atlético Mineiro Poderá ser uma opção Para o atleta Casa Grande Volta a criticar Bolsonaro E então A presidência da CBF E o ditador Comenta Essa crítica A postura Do dirigente Em reunião Casa Grande Fez duas críticas A dos presidentes Da CBF Rogério Caboclo E da Federação Paulista De Futebol Reinaldo Carneiro Bastos Durante o Globo Esporte Desta terça-feira Ele criticou a postura As entidades Diante do atleta O cenário Da Covid-19 E chegou A chamar Caboclo De ditador Tem pessoas morrendo Em Brasília Tem pessoas morrendo Em Brasília E sendo deixados No chão Porque o Negroteiro Está lotado Olha o tamanho E o problema Que temos no Brasil Esses dirigentes Não conseguem aceitar São dois negacionistas E o presidente da CBF É um ditador Ele está se postrando Um ditador Afirmou É vergonhoso O que está acontecendo O presidente Da Federação Paulista E da CBF Resolveram não respeitar nada Não prestaram atenção No número de mortes Que está acontecendo Pelo país Rota de oxigênio E pessoas morrendo Na fila Por uma vaga de UTI Completando Casão Chegou a comprar Rogério Caboclo Como presidente Jair Bolsonaro Enquanto Jair Bolsonaro Envergonha o país Na parte política O presidente da CBF Envergonha o futebol brasileiro Com ele Não podemos Com ele Não vamos perder De 7 a 1 Vamos perder de 20 a 0 É uma vergonha Que esses caras estão fazendo É uma falta de respeito E uma falta de solidariedade Afirmou Vasco tem acerto Leo Jabá De 22 anos Rio de Corinthians E que atualmente Está no palco da Grécia O jogador deve assinar Até o exemplo E já está no Rio Para realizar exames médicos Deve assinar Até o exemplo A negociação A negociação do Clube Malteno com o atleta Já acontece Há algumas semanas Ele chegou a ter um acordo Encaminhado com o Atlético Goianiense Mas voltou atrás Após surgir o interesse Do time de Caioca Revelado pelo Corinthians Jabá Um atacante que costuma atuar Pelo lado do campo Perfil que o Vasco Tem buscado no mercado Até o momento O clube já contratou Os lagueres Bernando O lateral Zeca E o meia Marquinhos Abreu Federação paulista Negocia a rodada Dupla com o Palmeiras E o Corinthians Em volta redonda A valpa Realizar os jogos Depende do Governo em exercício Do Rio Cláudio Castro E de um acordo Entre a FPF E a Ferja A Federação paulista De futebol FPF Negocia Nesta segunda-feira A realização De uma dupla Ou de uma rodada Dupla de jogos Em volta redonda O intuito De identidade É realizar as partidas Pelo campeonato De futebol Do centro De São Bento Palmeiras E depois Entre o Corinthians E o Mirassol E o estádio Raulinho de Oliveira O avalto Para realizar os jogos Depende somente Do governo Do exercício Do Rio Cláudio Castro E de um acordo Entre a FPF E a Federação de Futebol Do estado Rio de Janeiro Fértil Segundo informação Publicada primeiramente Pela ESPN E confirmada pelo Estadão A FPF Pretende realizar A rodada dupla Ainda Nesta terça-feira A reportagem apurou Com a Prefeitura De volta redonda Que o estádio Foi solicitado Para abrir as portas A partir das 3h30 da tarde Para a realização Das duas partidas Caso exista a liberação O primeiro jogo Seria realizado Às 5h30 da tarde E depois O outro Teria início Às 9h30 da noite Os clubes envolvidos Já foram notificados Dessa possibilidade de jogo E aguardam Um comunicado oficial Da FPF Para viajar Em de ônibus Até a cidade Após a Prefeitura De volta redonda Liberar a realização Da partida Resta agora A liberação Do governo Do Rio E da Ferdi Para que as duas partidas Sejam disputadas Existe a possibilidade De a rodada dupla Ser adiada Para a quarta-feira Se não for possível Ter o aval Para marcar os compromissos Para a terça Enquanto Prefeitura Já deixamos tudo pronto Para que o jogo aconteça Assim que tiver a liberação Do governador E o apoio Entre as duas Vereações estaduais Os jogos Poderão ser realizados De subsecretário Municipal de esporte Volta Redonda Daniel Ferreira E o sedão Apurou que na cidade Até mesmo Alguns hotéis Já foram reservados Para receberem As delegações Existentes Apesar da negociação Com a cidade De volta redonda Nesta segunda-feira A FPF avisou Que a cataria Decisou no governo Estadual De suspender As atividades Esportivas Coletivas Até a quinta de março Em um comunicado Medido mais cedo A entidade Se convocometeu A retomar A disputa Do campeonato Paulista Apenas no dia Trinta e um Ou seja Apenas ao fim Do período De fase emergencial Em uma mensagem Publicada nas redes sociais O volante Filho Primeiro Do Palmeiras Criticou a possibilidade De a rodada Ser transferido Para a volta redonda Que é a sua terra natal Então Em outros casos Não temos vírus A gente não pode jogar Em São Paulo Mas pode jogar fora De São Paulo É isso mesmo Avisem aí Para levar minha família Para lá Escrevendo o Twitter Carla Dias É a sétima eliminada Do BB21 Com 44,96% Dos votos Quem saiu do BB21 Nesta terça Vinte e três dias Março Foi Carla Dias Assista Foi a sétima eliminada Do programa E deixou a casa Com 44,96% Dos votos Rodolfo e Fiuk Permanecem no jogo O sertanejo Recebeu 44,45% Dos votos E o paulista 10,59% O clima foi surpreso Na casa Mas A eliminada Fez questão De ajudar os amigos Que se surpreenderam Com o resultado Levanta a cabeça Disse ela Orlando Moraes É internado Com Chorana Varas O músico foi internado Foi infectado Perdão No último dia 15 Orlando Moraes Cantor e Mario de Gloria Pires Está internado Em um hospital De Brasília Para tratar Com o Rio de 19 Ele avisou Nesta terça-feira Que foi internado Para ter cuidados Mais dedicados O músico De 59 anos Anunciou No último dia 15 E quer ter sido infectado Com a doença Hoje está internado Amigos e amigos Estou me internando Em um hospital De Brasília Para melhor me tratar Obrigado pelo carinho A todos vocês Até sempre Dizem a postagem No Instagram Vitube pergunta O que é ambicioso Durante o jogo da discórdia O que é isso mesmo Tiago? Perguntou a youtuber De 20 anos Assim como acontece Todas as segundas As terças O jogo da discórdia Deu falar Na casa do BB21 Dessa vez Os participantes Tinham de distribuir Plaquinhas com agitivos Para os colegas De confinamento Youtube de 20 anos Devia dar Plaquinhas de ambicioso Para algum participante Só que o youtuber Não sabia O que a palavra Significa Tiago O que é isso mesmo? Perguntou Vi Ambicioso É uma pessoa Que não mede esforços Para atingir seus objetivos Ela tem ambição Ela quer sempre o mais alto Ela quer sempre o melhor Respondeu Leif Que se esforça muito Perguntou Vitube É Ela entra Para ganhar Vai trabalhar Na empresa Quer ser CEO Quer ser chefe Ela não se contenta Com pouco Informou 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 O dicionário Tiago Leif Perguntou Apesar a Deus Vitube Então deu A Plaquinha de ambicioso Para a Camila De Lucas A pergunta De Vi A pergunta De Vi Causou Grande repercussão Nas redes sociais Vai Ai 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 Se você Pudesse Me dizer Até onde Vai A sua Fé Ainda em BB21 Sara reclama De protocolos De segurança Contra Os Fornavários Crestura Das Rua Cista Contou Que foi Uma festa De ano Novo Que Deve Fazer O teste Que Ouviu Os Desenvolvores Em um Bate-Papo Externo Da Casa B20 Nesta Terça Feira Sara Arthur Caio Rodolfo Falaram Sobre A Panda E Nia De Chorna Vives Arthur Se mostrou Preocupado Quando A doença Contou Que Passou O Natal E o ano Novo Sozinho Já Sara Contou Que Foi Uma Festa Na Viagem Do Ano Eu Fui Para a Réveillon Esse Ano Uma Frescura Da Zorra Toda Ano Chegava Polícia Falando Para Ficar Na De Vezas Esse Negócio De Distanciamento Tinha Fazer Questionou Se Eles Achavam Que Daria Para Viajar Para Encontrar Família Quando Saí Sendo Reality Dá Para Ir Já Não Está Mais Tão Ruim O Negócio Não Respondeu A System É Vai Vendo Sabe De Nada Inocente Ai 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 Tá Pior Ainda Por Sim Diversão Anderson Leonardo Molese Se Diz Surpreso Com A Acusação De Estupro Pensei Que O Car Tivesse Gostado A Artista Contou Que Tem Subido Várias Cantadas De Jovens Após A Relação Com Milon Se Revelado Anderson Leonardo Do Grupo Molese Falou Sobre O Caso Envolvendo Mr Milon Em Entrevista A Oliveira No Youtube Na Conversa O Cantor Se Surpreso Com A A Estupro E Revelou Que Acreditava Que O Rapaz Tivesse Gostado Do Encontro Você Fica Assustado Porque O Cara Expõe Uma Parada Sua Que É Um Negócio Ali Trancadinho Tranquilo E Juro Pensei Que O Cara Tivesse Gostado Pelo Viso Não Gostou E Espanhol Disse Anderson O Cantor Ainda Negou Que Tivesse A Força Anderson Contou Que Na É Contratou Uma Vocalista Mas Quando Deixou Anderson Cantar Ele Não Foi Tão Bem E Começou A Ficar Com Ciúme Da Menina Por Fim O Artista Contou Que Tem Recebido Várias Cantadas De Jovens Pela Internet Após A Relação Com Miles Revelada Globo Interrompe Gravações De Todas As Novelas E Séries Em Comunicado A Emissão Informou Que A Decisão Já Vale A Partir Terça Feira Por Contra O País A Globo Decidiu Mais Uma Vez Interromper A Gravação De Suas Novelas E Séries No Comunicado Feito A Imprensa A Emissão Informou Que A Decisão Já Vale A Partir De Terça Feira De 23 E Que As Atividades Devem Voltar No Dia 4 De Ano Quando Se Encerram As Medidas Restritivas Estabelecidas Pelas Prefeituras Do Rio E De São Paulo Confio Comunicado Na Íntegra Em Decorrência Do Agravamento Da Crise Pandêmica E Das Medidas Restritivas Estabelecidas Pelas Autoridades Locais A Globo Centres Foi Definir Que 3 De Março As Gravações Das Obras De Armaturgia Serão Interrompidas Séries Novelles Só Deve Voltar A Gravar No Dia 4 De Abril Ao Final Do Prazo Do Que Através Prefeituras Do Rio Janeiro De São Paulo As Novas medidas Não Impactam A Primação A TV Mudanças CNN Brasil Estaria Negociando A Compra De Mensores TV Aberta SBT TV Gazeta Seriam os principais alvos da empresa estadunidense Ah Não Isso Aí Essa notícia Já é Passada Viu O negócio Não se concretizou Na verdade Estava Especulado Mesmo Para A CNN Ir Para Uma Emissora Estiver Aberta Mas O negócio Não se Concretizou Na Colônia Da Fábio Oliveira Reginaldo Faria Nega Afastamento De Novela Por Refuso A Vacina Ter Outro Personagem Ator Garante Que Deixou Sua Personagem Em Um Lugar Ao Sol Em Comum Acordo Com A Globo E Que Já Tomou As Duas Vocas Da Vacina Contra Covid-19 A Colônia Procurou O Ator Reginaldo Faria Já tem 3 anos Para esclarecer O Suposto Afastamento Dele Da Novela Um Lugar Ao Sol Por Supostamente Ter Se Recusado A Tomar A Vacina Contra Covid-19 A Informação Que Começou A Circular Na Mídia Nessa Terça Feia 23 Diz Que O Ator Teria Se Cortado Do Elenco Da Trama Pela Emissão Por Não Ter Aceitado As Doses De Imunização Reginaldo Garante Que Luiz Fosse Personagem Comum Acordo Com A Globo E Que Isso Nada Tem A Ver Com Sua Vacinação Contra Covid-19 Que Segundo Ele Está Em Da Minha Idade Então Entramos Num Acordo Para Que Eu Saísse Do Personagem E No Zé Jadur Acabou Entrando Contra A Corso Reginaldo Fariendes Ainda Antecipou Com Sua Idade Que É Retornar A Obra Mais Uma Pele De Outro Personagem Eu Vou Ter Outro Personagem Mais Para O Final No 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 Muito Bem Muito Bem Bem Ainda Pulando Da Fabio Livia Marcela Magoa Não Faço Top Topless Em Cachoeira Em Data Especial Com A Namorada Ex-Bebê Comemorou 4 Meses Do Primeiro Beijo Com A Cantora Luisa Em Meia Natureza Um Banho De Cachoeira Para Lavar Alma E Brindar O Amor Foi Assim Que Marcela Magoa Passou O Desse 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 Ordente Ensinar Nos A Ter Vergonha Desse Tipo De Apriação Estudeu Améstica Um Triste Pensamento Da Escritura Americana Clarissa Pincola Na Legenda Mais Cedo Marcela Usou Seu perfil No Twitter Para Celebrou Meu Beijo Para Namorada 4 Mesas Do Beijo Que Me Fez Pensar É Ferrou Exclusivo Do Dia Na Coluna Da Fábio Oliveira Antônio Fontenelle Aciona Revisão Na Justiça Mas Acaba Processando O Ré Errado Ex Mulher De Marcos Paulo Troca Na Ação Sobre Nomes Do Diretor Da Redação Por De Um Advogado A Influência Dita Antônio Fontenelle Resolveu Entrar Com Ação Judicial Contra Ex Por Acaso E Também Contra O Diretor De Ação Portal Marcelo Bartolomei Após Alegar Ter Sofreu Ataques Contra Sua Honra Em Uma Das Publicações Do Sites Sobre A Denúncia De Um Ativista Contra Antônio Netinho De Paula Por Racismo Só Que Por Contra De Um Erro No Amador A Ex Mulher Marcos Paulo Você Não Leu Errado E Não Não Se Trata De Um Engano Por Contra De Um Amor É Que Na Hora De Ser Citado Como Real O Nome De Marcelo Bartolomei Diretor Veículo Foi Escrito Com H No Meio E Um U Ao Final Para Se Defender A Pessoa Errada Marcelo Bartolomeu Que Por Coincidência É Advogado Lembra As Vidas Que Antônio Que A Concessar Marcelo Bartolomei Diretor De Geração De Caso Ainda Pede Que A Prisionadora Seja Condenada A Pagar Seus Morais Advocativos Conforme Usa Processo Número 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 1011 560 Ponto 73 Traço 2020 Ponto 8 Ponto 26 Ponto 0016 Bartolomeu Informa A Justiça Que Atualmente As Unicas Semelhanças Que Há Entre A Pessoa Descritos Nos Autos E Eles São A Calvície E Sobre Nomes Próximos Ele Ainda Pediu Sua Exclusão Do Processo Por Ilegitimidade Passiva Ainda Não Ficou Claro Na Ação Se O erro Foi Do Advogado Antônio Ou Do Cartol Responsável Pela Intimação Das Paz Agora Júlio Daniel Torres Dos Reis Assumava As Vais Do Civil São Paulo Deu 15 Dias Para Resposta De Antônio Contínuo Intervalo Voltamos Já Com as Notícias Das Colunas Notizado De Sakizar E A Última J J J Não Volta Já Já Não Sai Daí Não Eu Volto Com Muito Mais Informações Para Você Aqui No Canal Andromeda Canal X Vida Até O Canal Andromeda Sim Dias Assim Você Sabe O que A Flusão Tem Tem Piso Pra Sala Tem Tem Móveis De Madeira Tem Materiais De Construção Tem Decorar Sua Sala Também Tem Preto Como Ninguém Só Vem Chocolate Resultado Imediato Alarmes Verissuri Posso Ajudar Olá Quero Instalar O Alarmes Monitorado Na Minha Casa O Senhor Sofreu Algum Roubo Viajamos No fim De Semana E Nossa Casa Foi Invadida Não Se Preocupe Enviaremos Um Especialista De Segurança E Ele Instalará O Seu Alarmes Ainda Hoje Muito Obrigado Ficaremos Mais Tranquilos Alarmes Monitorados Verissuri Proteção Para Sua Residência E Negócio Instale Hoje Mesmo Ligue 0300 50 50 180 Ou Acesse Verissuri .com.br No trânsito é assim De um lado você respeita os limites de velocidade Do outro diminui as chances de um acidente De um lado você não mistura bebida e direção Do outro você deixa o trânsito mais seguro Se você mantém distância do motociclista promove uma boa convivência E se você sinaliza quando vai trocar de faixa você protege quem é mais frágil de todos os lados No trânsito só existe um lado certo o lado do respeito e da atenção Perceba o risco Proteja a vida Denatran Governo Federal Quer um seguro a partir de 85 centavos ao dia e 1,50 por dependente então fale com a Santa Casa Copacabana que deixa sua família sossegada Temos o melhor plano de assistência funeral e muitos benefícios para você sem limite de idade 3 mil reais de indenização em caso de morte natural e 30 mil em morte acidental além disso sorteio os mensais de 30 mil reais pela Loteria Federal No nosso clube de vantagens oferecemos descontos de até 80% em consultas exames medicamentos bem-estar e serviços odontológicos Contamos ainda com assistência inventário auxílio cesta básica no período de seis meses Tem outro seguro e quer mudar para melhor? Compramos a carência de qualquer plano Atenção Igrejas Compramos a sua carência também Ah, tem um pet? Temos planos para os bichinhos a partir de cinco reais Garanta a tranquilidade da sua família 3279-8800 Santa Casa Copacabana com você Viver essa beleza Viver esses sorrisos Viver o que faz bem Viva melhor Viva assim Existem duas maneiras de encarar a força do vírus Assim ou assim Achar que já está tudo bem que o vírus está sob controle e que não precisamos mais nos proteger é tapar os olhos para a realidade Não jogue fora todo esforço que já fez Continue usando máscara higienizando as mãos e evite ambientes com muitas pessoas A gente cansou do vírus Pena que ele ainda não cansou da gente Muito bem Voltamos Agora com as notícias desmentidas para você O calendário de vacinação compartilhado em nome do Ministério da Saúde é verdadeiro ou falso? O calendário compartilhado em grupo de WhatsApp afirma que o Ministério da Saúde irá vacinar todos os brasileiros até o 8 de agosto Será? A lista surgiu em grupo de WhatsApp na terceira semana de março de 2021 e lista por facilidade as datas de previsão de vacinação contra a Covid-19 De acordo com o texto as vacinas começariam a ser aplicadas nas pessoas com idades entre 69 e 71 anos no dia 27 de março e a campanha de imunização se encerraria no dia 8 de agosto de 2021 com a vacinação dos brasileiros 18 anos O calendário teria se divulgado pelo Ministério da Saúde até que para ser repassado a maior número de pessoas possível É verdade ou é mentira? Ao vincular o Ministério da Saúde à mensagem cria-se uma sensação de que isso é uma fonte confiável afinal se é o Ministério da Saúde que está dizendo as chances do texto ser compartilhado são maiores no entanto não há nenhuma menção a respeito desse calendário no site do Ministério ou em seus perfis oficiais nas redes sociais No dia 11 de março de 2021 o Ministério da Saúde enviou um novo cronograma para a vacinação ao Congresso Nacional O órgão explicou na ocasião que a previsão é de aplicação de 270 milhões de doses no primeiro semestre de 2021 mas que o cronograma ainda poderá sofrer alterações De acordo com as diretrizes do Plano Ação da Minimização os Estados e Municípios são os responsáveis por determinar seus próprios calendários de vacinação visto que não há uma norma federal para isso Ainda segundo plano Há três fases iniciais de imunização para grupos prioritários A primeira fase fase 32 milhões quer dizer um pouco mais de 31 milhões Pessoas de 60 a 74 anos Pessoas de 60 a 74 anos Terceira fase Terceira fase Morbidades Diabetes milíferos Hipertensão arterial grave doença pulmonar obstrutiva crônica doença renal doenças cardiovasculares cérebrovasculares indivíduos transplantados de órgão sólido anemia fosforme câncer e obesidade grave cujo IMC é maior ou igual a 40 estimativa de população estimativa de população Número estimado de doses de vacina para o esquema completo É um pouco mais de 26 milhões e meio Todas as doses Fases 1, 2 e 3 Um pouco mais de 49 milhões e meio Número estimado de doses de vacina para o esquema completo Um pouco mais de 104 milhões Conclusão O carandai mostrando as datas previstas para a vacinação por facilidade não é de uma fonte oficial e não deve ser levada a sério Infelizmente Aí é triste, né? Pois muito bem Grimes Como caímos num golpe que roubou a nossa fanpage e como a recuperamos de volta? Entenda como caímos em um golpe que assumiu o controle da nossa fanpage no facebook por 7 dias e o que fizemos para conseguir recuperá-la No dia 10 de março de 2021 recebemos um alerta do facebook nos avisando que o fã de farsas de Marlopes havia acabado de perder o acesso à administrativa fanpage e farsas do facebook Através da nossa caixa de entrada ficamos sabendo que perdemos o controle das publicações de uma página com mais de 230 mil fans Além do desespero de não saber o que fazer perdi o susto ao começar a receber uma enxurrada de mensagens de fãs da página reclamando que estávamos publicando material erótico nos stories da fanpage O primeiro passo foi contatar os outros administradores da página mas todos eles também estavam sem acesso tentamos suporte do facebook mas não encontramos nenhuma opção que satisfizesse a nossa necessidade A mais próxima era alguém está se passando por mim no facebook No entanto essa opção não abrange as páginas administradas por nós apenas os usuários do facebook Mesmo assim fizemos o passo a passo sujeito pela rede social deslogamos todos os dispositivos trocamos as nossas senhas logamos novamente com a autenticação em dois passos Para o nosso desespero isso não resolveu continuamos sem acesso a fanpage e continuava postando fotos eróticas no nosso perfil Como o ataque ocorreu? No dia 1º de março de 2021 começamos a receber mensagens em inglês no nosso whatsapp de um sujeito que se apresentou como representante de várias marcas conhecendo o mercado Nas mensagens o Google Pistons oferecia ótimas ofertas para ver igual a propaganda na nossa fanpage O agente dizia trabalhar com Adidas Zumba e muitas outras marcas garantiu que os anúncios não seriam em vazios Segundo ele o ir farsa seria ter total controle sobre a veiculação nas peças publicitárias Olha um exemplo de como seria bacana a parceria Depois de muita insistência e alguns dias de conversa finalmente aceitamos fazer um dia de teste Para isso fomos instruídos pelo Google Pista a entrar no Facebook Business uma plataforma criada pelo Facebook para intermediar e facilitar os negócios entre páginas e agências de propaganda e agências de propaganda ou equivalentes Para as agências Essa ferramenta é um ótimo canal onde podem ser centralizadas todas as páginas e contas de anúncios de seus clientes e os donos das páginas podem disponibilizar seus espaços sem precisar compartilhar informações de login ou estar conectado com seus colegas de trabalho no Facebook Ao clicar passamos sem saber a propriedade da nossa página para o LARAP que passou a ter o jeito de permissões de qualquer administrador anterior da nossa página Essa ferramenta já não nos é familiar pois trabalhamos com outros parceiros através dela por isso não vimos nenhum problema em dar esse acesso Sim, vacilamos Golpe antigo Dando uma vasculhada na web encontramos relato com esse golpe de setembro de 2020 nos Estados Unidos e Canadá No entanto sites como o fanpage Cash já alertavam para o roubo de páginas através do Facebook Business em 2015 O estrago causado pelo golpe Durante os sete dias em que perdemos acesso à administrativa a fanpage de farsas cerca de 50 mil fãs deixaram-nos seguir além de receber milhares de mensagens de leitores insatisfeitos pois saem recebendo fotos eróticas diariamente através dos nossos stories Outro detalhe é que as publicações feitas pelos novos donos da página possuíam links para diversos sites e apesar de sabermos que milhares de pessoas clicaram nesses links ou deslizaram a foto para cima para saber mais não conseguimos mensurar quantas clicaram em possíveis links maliciosos para que esses sites associados a criminosos possam ter se você se você após o facebook no site reclamo aqui apenas dois dias após abrirmos uma reclamação no leitone aqui o facebook nos respondeu com e-mail um funcionário atencioso explicou que a panda em mim obrigou o facebook a trabalhar com o pessoal reduzido mas que ele tentaria resolver o nosso problema da melhor maneira possível ele solicitou mais algumas informações e pediu para que aguardássemos mais alguns dias no dia 17 de março de 2021 o facebook dejogou os perfis dos administradores da fanpage que só permitiu um novo login após 15 minutos ao logar novamente nos foi solicitada a troca da senha e a ativação via sms pronto a página estava de volta conclusão muito cuidado com golpes desse tipo nas redes sociais pedimos mais uma vez desculpas pelo transtorno e prometemos tomar mais cuidado na próxima vez foto mostra a terra venus e júpiter vistos de Marte será verdade? fotografia supostamente tirada pela sonda por Surveillance em Marte mostra a terra venus e júpiter alinhados será que essa imagem é verdadeira ou falsa? a foto começou a se espalhar nas redes sociais no final de fevereiro de 2021 alguns dias após a sonda por Surveillance pousar em Marte nos 2 de fevereiro de 2021 nela podemos ver um céu alanjado e três pontos luminosos alinhados bem ao centro da cena de acordo com o texto compartilhado juntamente com a imagem os pontos luminosos seriam os planetas terra venus e júpiter vistos de Marte e que ela teria sido tirada pelas câmeras da sonda por Surveillance será que essa foto é verdadeira? ou falsa? verdade ou mentira? no dia de fevereiro de 2021 o rover Perseverance pousou no solo marciano após uma viagem de pouco mais de seis meses o veículo de uma tonelada começou a enviar imagens de Marte para a Terra não demorou para que muito rumor e desinformação começassem a se espalhar na web e uma delas foi essa foto que supostamente mostra três planetas alinhados ao receber essa imagem duas dúvidas surgiram logo de cá essa foto é recente e essa foto é real para responder a primeira pergunta bastou uma busca reversa pela imagem nas ferramentas Tineye e Google Images para descobrirmos que ela já circula há pelo menos dez anos na web o blog de língua inglesa Adventures in Space Time por exemplo já havia publicado essa foto em julho de 2010 em uma publicação sobre a dança dos planetas os movimentos que alguns planetas fazem no espaço quanto a segunda pergunta a resposta é não a foto não é real em 2012 o astrônomo Phil Plait estudou a imagem e concluiu que ela tinha vários indícios de ter sido criada com a ajuda de um software e criou simulações planetárias como o Starry Night ou o Sky Safari uma das falhas são as letras NE do canto da imagem que anuncia a direção North East ou Nordeste marcada pelo software em maio de 2019 a NASA divulgou o fósforo por do Sol em Marte ela foi tirada pela Sonda Spirit em 2015 Nessa outra foto de 2014 a NASA mostra a Terra e a Lua alinhada no céu de Marte Conclusão a foto que mostra a Terra vendo Júpiter alinhada no céu de Marte não é recente não foi tirada pela Sonda Polícia e não é real vai posto de gasolina devolve dinheiro do imposto para a cliente isso é verdade o cliente mostra em um vídeo que um posto de gasolina lhe devolveu R$ 37,50 de imposto após receber ameaça de polícia isso é verdade o vídeo surgiu nas redes sociais em diversos grupos de WhatsApp na segunda semana de março de 2021 e mostra o recibo da venda de combustível a um cliente o homem que está filmando afirma que após reclamar com os funcionários do posto e de ameaçar chamar a polícia o posto lhe devolveu em dinheiro os R$ 37,50 de impostos que incidiram sobre o combustível colocado segundo o homem que gravou o vídeo o posto de gasolina não podia cobrar impostos pois ele havia visto numa reportagem que o governo havia retirado os impostos dos combustíveis e que ao ameaçar o funcionário o posto lhe devolveu os R$ 37 referentes às taxas federais sexo é verdade ou mentira verdade ou mentira o vídeo contém informações falsas e parte de uma premissa equivocada ou seja a cobrança dos impostos ainda é obrigatória por parte dos postos de luxo como podemos ver no detalhe do vídeo na nota é especificado que o cliente colocou o etanol no veículo no entanto a suspensão temporária de impostos de gasolina incide apenas sobre o diesel e gás de cozinha de acordo com o decreto nº 10.638 de 2021 assinatou o presidente Jair Bolsonaro e publicada em edição extra o dia oficial da União no dia 1º de março de 2021 a medida provisória nº 10.34 trata da redução de tributos federais sobre o gás de cozinha e diesel e correspondente compensação orçamentária segundo o próprio presidente mundial o decreto que ele assinaria no dia seguinte zera impostos federais no gás de cozinha e piscou fins do diesel por dois meses aliás um erro no decreto travou o repasso da isenção de impostos do gás de cozinha como explicava para os distribuidores o decreto limitou o benefício a botijão de 13 quilos mas a Petrobras não tem como identificar os impostos de um dos impostos o problema ocorre por causa da falta de regulamentação do decreto que estabeleceu a isenção que não define como separar os volumes de gás de cozinha destinados a botijões de 13 quilos daqueles volumes vendidos em vasilhames maiores ou a granel ou c ao invés dos 25% de queda no preço o preço do gás de cozinha acabou até aumentando em algumas cidades voltando ao caso relatado no vídeo em noto oficial a Receita Federal reforça que a isenção de impostos de gás vale a pena sobre o diesel e o gás de cozinha além disso em entrevistas funcionários do posto de gasolina onde para ter ocorrido negam a devolução de dinheiro o gênios do posto mencionado na nota fiscal afirmou que a mensagem é falsa e que nunca devolveu dinheiro para ninguém outras versões além deste vídeo outros semelhantes e com um poder igualmente enganoso se espalharam em diversos estados no Amazonas por exemplo surgiu um vídeo em que um homem anuncia ter pago 24,43 centavos de imposto ao abastecer 50 reais de gasolina mesmo que ele tivesse abastecido com 50 reais de diesel os impostos representariam 4 reais o site Amazonas atual também relata um segundo vídeo enganoso compartilhado onde um homem aparece em frente a um posto de combustível e ao fundo uma viatura da polícia militar com dois policiais que aparentemente concordam com a fala do indivíduo ele diz que o posto se recusou a tirar o imposto federal na conta do combustível e com a presença dos policiais o posto foi obrigado a devolver o dinheiro tudo isso sem nenhuma prova conclusão o vídeo de um homem afirmando ter recebido 37,50 reais de um posto de gasolina após exigir seu dinheiro do imposto de volta é falso a isenção de tributos federais assinada pelo presidente incide temporariamente apenas sobre diesel e gás de cozinha cão mata a famosa foca que fazia sucesso às margens do tanza a polícia está procurando o dono de um cão que atacou e matou uma famosa foca que fazia sucesso às margens do tanza na Inglaterra o ataque ocorreu no domingo dia 21 de março a foca havia sido batizada de freddy em homenagem a freddy mercury icônico vocalista do pino pessoas que passavam pelo local tentaram salvar freddy mas a felicidade do cão o deixou com séria ser imensa uma equipe de emergência foi ao local de acordo com o Sam mas na noite de segunda-feira dia 22 de março o South Essex Wildlife Hospital afirmou que a foca teve de ser sacrificada a Met Police polícia da região de Londres confirmou nesta terça-feira que está tentando identificar o dono do cão por meio dos testemunhos do ataque o dono de um cão que ataca animais selvagens ou de fazendas pode ser multado em até mil libras equivalente a 7.500 reais podendo o valor chegar a 2.500 libras ou 18,8 mil reais se o ataque tiver sido deliberado a morte causou comoção nas redes sociais internautas manifestam sua tristeza pela hashtag R.I.P. ou R.I.P. hashtag Fred The Seal The Seal ou seja traduzindo C.R.I.P. significa Descansa em paz e Freddy The Seal Fred a foca f-re-d-d-i-e The Seal T-H-E-S-E-A-L Fred a Foto Em português E a última do jornal André Mourinho Jornal cheio de notícias até o fim O marido deita na cama e sussurra O marido deita com muito cuidado na cama E sussurra apaixonadamente No ouvido de sombra Estou sem coragem E a mulher sem abrir os olhos responde Amanhã eu compro uma pra você E ele diz Amor, eu quero amá-la Ela responde A Márcia está em cima do guarda-a-roupa Na última tentativa ele sussurra Você não respondeu Eu vou a Marte E a mulher responde Vá a Marte, a Júpiter Pra fora do Brasil Mas me deixa dormir, por favor E com essa Eu vou Muito obrigado pela companhia e pela audiência Dizendo o jornal André Mourinho E a edição de quarta-feira 24 de março de 2021 Fica por aqui Um beijo bem gostoso Um forte abraço E até a edição de quinta-feira 25 de março de 2021 Se você quiser Os anos que eu a permitirem Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia a vida de vocês Mais abençoados e abençoados É que o Benquinhos Ele está com vocês Assim é Água pá Nós não somos os criadores do universo Mas com certeza Somos os filhos de um grande criador Fui E aí 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 E aí